Esta é a moreia, a moreia branca. Deve ser cultivada em solo composto de terra de jardim e terra vegetal. Com regas regulares, se desenvolve e floresce melhor em climas mais amenos. Multiplica-se por divisão da toceira, tendo cuidado de reservar uma parte do risoma para cada muda, semelhante à iris. A moreia ganha em rusticidade, a folhagem apresenta-se de 50 a 60 centímetros de altura, com folhas dispostas em leque, né? Coriáceos, de coloração verde-escura. As flores são dispostas de 1 a 3, em média, por inflorescência, né? E são de cor branca, com uma mancha amarela, próxima à base das sépalas. A floração ocorre durante toda a primavera, é verão, estendendo até meados de outubro. Ela é também de baixa manutenção. Sua utilização paisazística e ampla é combinada com diversos estilos de jardim. Pode ser cultivada, isolada em grupos marícios ou como moldadura. Estão disponíveis outras variedades da planta, né? Essa moreia branca é muito bonita, né? E essa música é melhor ainda. Beleza, música, né? E essa música é melhor ainda. E essa música é melhor ainda. E essa música é melhor ainda. E essa música é melhor ainda.